Bem, vamos abaturitar o caso da santa, né? Repercussão, áudios compartilhados nas redes sociais e o vídeo da santa supostamente chorando, né? Como se... como foi propagado em todas as redes sociais. E falamos isso ontem também no programa à noite. E agora vamos também trazer de volta essa pauta. Um áudio, né? Deixa eu ver se tem esse áudio. Vamos colocar novamente. O áudio, quando surgiu, as especulações referentes a isso. Uma senhora, ela fez um áudio ainda, deu para ouvir que estava em meio de uma celebração, né? A mãe dela parece que alcançou uma graça e coincidentemente viu essa suposta lágrima saindo dos olhos de Santa Luzia. essa imagem de Santa Luzia oficial lá da paróquia de Baturité, certo? Isso é um vídeo, uma foto do vídeo. Enfim, preste atenção no áudio o que as pessoas passaram a comentar. Foi um alvoroço nas redes sociais, na rua de Baturité, todo mundo correndo para a igreja. Vamos lá ouvir o áudio. Diz que viu aquele multidão de gente na igreja Santa Luzia. Aí ele entrou para ver o que era. Aí não tem a imagem de Santa Luzia grande, né? Bem grandona, que tem aquelas pedrinhas. A mulher disse que a santa está chorando só por um olho. Aí o padre está pedindo para ninguém chegar perto da imagem, nem tocar na imagem. Porque se continuar assim até umas horas, ele vai mandar buscar o bispo. Porque tu sabe, né? O bispo, as orações do bispo têm mais poder do que a do padre, né? É bem diferente. Então pronto, esses comentários. E tem um de uma senhora, outro áudio. E a senhora estava dentro da igreja no momento da celebração e mandando a mensagem, acredito, para um parente ou um amigo, também citando o assunto. Vamos ouvir. Então, para quem é devoto, para quem é católico, ao se deparar com esse tipo de informação, de notícias, arrepia, né? Pela devoção, pela fé, como cada um tem sua fé e a gente respeita. Mas, de fato, o que pode ter acontecido? O padre, de forma cautelosa, acredito que isolou a igreja, aguardando ali o andamento desse registro. Enfim. Mas, como eu disse ontem, conversando com um colega de imprensa lá de Baturité, ele me passou a seguinte informação, né? Foi lágrima ou não foi lágrima? Segundo ele, conversando com um cidadão, a cidadã que frequenta essa igreja de Baturité, esse episódio foi na segunda-feira, viu? Foi na segunda-feira. Ele disse, olha, eu tive por lá e não percebi essas supostas lágrimas na imagem. O que pode ter ocorrido e causado essa impressão foi que a igreja passou por uma, digamos assim, uma, digamos, uma limpeza, como também a restauração de imagens. E um dos produtos utilizados é o verniz. Essa foi uma das explicações dadas, mesmo de forma extraoficial, mas que pode ter ocasionado essa falsa impressão de ter sido, de estar saindo lágrima de um olho desta imagem que vocês estão vendo aí. Tá certo? Então, a explicação que chega, que pode ter sido em virtude da restauração da imagem e assim ocasionado esta visão. Tá bom? Então, é isso que temos a repassar para vocês referente a este caso e supostas lágrimas caindo dos olhos da imagem de Santa Luzia em plenos festejos em Baturité. Tchau!